Olá amigos do Energia fotovoltaica, tudo bem com vocês? E aí pessoal, estamos instalando esse ar-condicionado 9000 BTUs da Samsung Digital Inverter Ele vai trabalhar um inversor 24V E aqui nós temos o balanceador lá do solar Fazendo o balanceamento aqui dos módulos Aqui temos 326A E 6 módulos E há um trailer aqui Vão ter dois painéis de 340W em cima dele Estamos fabricando ainda Isso é um projeto do Energia fotovoltaica E em breve vou estar postando mais novidades sobre esse ar-condicionado aqui Trabalhando em 24V Beleza pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau